E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Neopatipo, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de aquecimento para o Battlefield 1, BF1, né, BF1, ou Battlefield 1, ou Battlefield 1. Estamos aqui agora, pra uma partida, mano, esse servidor é muito bom, velho, esse servidor tem uma variedade de jogos legais, eu acho que o servidor chama Cobra, alguma coisa assim, eu não sei se dá pra ver em algum lugar aí no tab, vocês dão uma olhada, ele tá sempre cheio, é a primeira vez que eu achei uma vaguinha nele sem, sem espera, então eu tô afim de, eita, será que dá pra levantar ainda? Não dá, morreu, eu tentei, ah, não dá não, tá, Ah, vou desencarnar de levantar os caras aqui nesse modo de jogo, eu acho que a gente tá jogando aqui, dominação, cara, ah, o cara me levantou, eu não sabia que ele ia me levantar, a gente tá jogando dominação, 500 tickets, 60 minutos, ô, louco, 60 minutos, como assim? Ah, não, mas aqui tem 500 tickets, beleza, então ok, temos pontos pra tomar, beleza, agora eu já consigo me posicionar um pouco melhor, são aquelas dominações de mapa pequeno, cara, essas dominações são bem difíceis de jogar, matei, botei, botei, botei um bocão, ô, filha da puta, ah, não deu, velho, caraca, se o cara tá mais preparado que você, é foda, essas dominações de mapa curto são um pouco mais difíceis de jogar, né, pegar três pontos próximos, assim, é sempre tiro de muito lado, se eu joguei com o Drizzy e com o Stereo, já foi difícil jogar sozinho, vai ser ainda mais difícil, então tudo bem, a gente vai posicionar por aqui, o nosso ponto B meio que está tomado, vamos tentar juntar com alguns soldados que a gente vê passando por aí, olha, ali tá foda, o bagulho tá comendo solto, dado uma mira de longa distância aqui, porque senão eu não vou... Matei mais um, beleza, a gente tá conseguindo dar uma rapadinha de cara aqui, vamos posicionar aqui, joga pro próximo prédio, beleza, tá rolando tiro aqui, tá comendo, ó, então a gente vai ter que ficar aqui, puta, deu uma travadinha, cuzão, beleza, a gente colocou um Magic Kit pra mim, pior que eu acho que o meu Magic Kit já evoluiu, mas eu não mudei na classe do meu personagem, tá, eles tão vindo daqui, ó, então a gente vai vir dar mais uma corridinha pra cá, deixa eu ver se eu consigo me posicionar, beleza, posicionamos, tem um cara por ali, ó, tem cara correndo pra lá, eu não vou tirar nele não pra não me revelar, passamos, entramos no prédio, vamos na moral, beleza, passei, entramos devagarzinho, tá, não tô levantando de todo lado, mano, é muito difícil chegar ali pra pegar a bandeirinha, velho, a gente tem que se posicionar muito bem, já tão melhorando lá no placar, tô melhorando o meu jogo, tô aprendendo, já tô conseguindo me movimentar melhor, tô conseguindo enxergar melhor, eu tenho que agradecer muitas dicas que vocês foram dando ao longo dos vídeos, é, realmente, não é fácil, né, você pegar um FPS que já tem tanta história e tanto público e tem um desempenho bacana, né, vai muito além de saber clicar, tem que saber movimentação, tem que entender das armas, tem que entender como que você enfrenta cada confronto, vou jogar mais um Kit de Cura aqui, a bandeira tá ali em cima, eu sei que tem uma escada por aqui, ok, vamos na moralzinha por aqui, porque eu acho que daqui eu vou tá muito exposto, ai, cacete, amigo, dá pra restar o cara com mais vida, mano, restei ele mal ali, pode ser salvado a vida de algum companheiro meu, beleza, SA pelo jeito tá pego, agora o negócio vai ser, vai ser matar o máximo de cara que eu consegui daqui, matei esse ou não? Não, só morri, né, tudo bem, a gente tá tentando se posicionar aqui e tal, achar, eu nunca, eu não tenho muito costume com os mapas, então eu não sei de onde o tiro pode vir, Boa garoto, alguém que levantou, beleza, deixa eu soltar aqui um Kit médico, ai, 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 granete no meu pé, ah, tomei do outro lado, mano, é muito difícil, velho, BF, isso é a minha maior dificuldade no Battlefield, sem sombra de dúvidas, é não saber de onde eu posso levar tiro, né, isso eu acho realmente muito complicado, então pegando o ponto A, pegaram, pegaram o ponto A, recuperar ele vai ser bem difícil, mas vamos jogar aqui pro A de novo, beleza, Quando você costumar aprender, tipo, a ver laser, a ver, puta, eu errei, sério, eu devia ter dado mais, eu devia ter descarregado menos, né, Ai, caceta, um pouquinho mais rápido que eu viro essa mina eu pego esse cara, mano, como eu tô gostoso, aliás, eu queria agradecer vocês pelo feedback com os vídeos de Battlefield, eu gosto muito de Battlefield, eu nunca joguei muito bem e o Rainbow Six me ajudou bastante a jogar um pouco melhor, nossa, o meu time tá indo com tudo, Pegamos a B agora e a galera tá subindo pra A que nem louco, então eu tô muito feliz de estar trazendo esse conteúdo e até porque eu tô com muita vontade de jogar o BF1, então eu tô muito ansioso e trazer esse conteúdo, esses conteúdos de aquecimento pro BF realmente tá me ajudando a controlar a minha ansiedade. Beleza, eu tô indo pra cá, deixa eu jogar um kit de cura pra esse brother aqui, tem cara dando tiro dali, ó, o cara tá ali, mano, eu tô vendo, eu sei que ele tá, caraca, velho, tá foda aqui, vamos se posicionar bem, beleza, tem cara aqui pra levantar, mas tem um cara por aqui, ó, vai passar aqui agora, ó, Nossa, ele tá agachadinho, mano, eu não esperava esse cara, velho, se eu fosse um pouquinho mais rápido eu teria visto ele antes dele me ver, mas tudo bem, mano, tá muito legal, tá bem divertido, mas esse aqui tá difícil, como é que tá de tickets? Quer dizer, eu não vi o placar, eu preciso dar uma olhadinha no placar dos tickets ali, 341, 392, tamo perdendo, velho, tamo perdendo porque os caras ficam grande parte do tempo com a A e com a C tomada, né, a gente tá com a B e a gente tá segurando, opa, só vi a esnaipada comendo ali, deixa eu dar a volta aqui por trás, acho que é mais segura, é mais safe passar por aqui, vamos passar aqui, aqui é um ponto que a treta tá comendo, eu vou tentar jogar bem aberto por aqui, Aqui ali tem um monte de cara, velho, olha só, beleza, o amiguinho aqui deu uma limpada, a gente vai passando aqui por fora, rolou um pistol brother ali, também vários aqui, ah, mano, o cara tá tirando no outro, eu entrei na linha de tiro, velho, nossa, que azar, mano, essa é a parada, eu acho que eu vou tentar ir pelos flancos, mano, ir por fora e tentar fechar as entradinhas, acho que é o melhor esquema que a gente pode fazer, a C pelo jeito tá quase sendo tomada, mano, Nossa, eu nasci muito longe, agora eu vou nascer, né, mas eu vou repetir a estratégia, eu vou bem por fora do mapa, tem um cara ali, velho, eu não consegui matar ele, esse cara aqui tá vendo ele através das paredes, eu vou levantar esse cara rápido, eu tô jogando pouca granada, né, eu devia estar jogando mais, beleza, Posicionei, daqui eu, ih, perdemos o bravo, mas pegamos o Charlie, ai, que difícil, mano, beleza, o C é nosso, o C é um bom objetivo pra pegar, eu acho que daqui a gente tem bastante espaço pra se movimentar pro A e pro B, Ai, eu vi só a cabeçoula ali, viu meu corpo inteiro, ok, mano, tá difícil mesmo, mas a gente tá conseguindo, eu acho que se posicionar bem em campo aqui, eu comecei jogando melhor, mas eu comecei, aliás, matando mais, né, não jogando melhor, mas também eu comecei mais louco, né, eu comecei correndo mais e tal, beleza, ajudamos na eliminação daquele cara ali, tem cara lá em cima, mano, eu vou ter que posicionar, Deixa eu ver se eu consigo levantar esse amiguinho aqui, ai, dei 100% de vida pra esse cara, vamos correr aqui por trás, porque eu tava levando tiro, Errei, não consegui matar esse maluco, mano, Tem um amigo aqui deitado, olha aqui, ele deve tá deitado aí Ah, mano, sério que tinha a cara em cima do cadáver, velho Ai, ai Vamos de novo, calma, é só me posicionar, brother, é só spawnar no lugar certo aqui Dá pra virar ainda, mano, 2, 5, 3, 3, 3, 3, dá pra virar Já vi viradas mais difíceis rolando no BF, a parada é que a gente vai ter que, de fato, tentar pegar os 3 pontos, né, mano, é isso que vai dificultar um pouco aqui pro meu time Os caras tão subindo, velho, os caras tão subindo na loucura mesmo Vamos subir, velho, vamos pegar essa C aqui, pelo amor de Deus Agora é a hora que eu vou ter que pegar os caras aqui, não, ninguém Por que a gente não tá pegando a C? Beleza, peguei, ajudei, vamos aí Beleza, levantar um amiguinho ali, reanimei ele com bastante vida, velho Como é que me ensinaram que se eu segurar essa bagaça em um tempo, eu resto o cara com vida, né Acho que ele morreu e tomou tiro de novo, vamos passar aqui por cima de novo Como é que tá? A gente tá com 2 pontos, beleza, a gente precisava pegar o A pra garantir essa vitória Nossa, tá rolando snipada aqui em cima, eu tô ouvindo só os tlec, 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 ó lá Ah, mano, meu, tô tirando Qual que é o meu erro de posicionamento? Algumas pessoas já falam, a partir de você tem que aprender a cobrir melhor os seus cantos, mas é muito difícil, cara Isso é muito difícil mesmo Eu comecei muito bem, agora eu tô jogando meio que mal Mas eu acho que ainda dá pra gente mandar bem aqui Posicionar nesse brother aqui Tentar pegar a torre A aqui Ah, não, a torre é B, tá no alto Beleza, vamos tentar pegar o B aqui, seria uma boa pegar o B, mano B parece ser um spot maneiro Ah, me pegou, velho Eu tinha que estar olhando pra aquele canto, não pra trás Eu tenho que ter a confiar no meu time também Meu time, meu time dá umas moscadas Meu time, meu time não dá moscada Eu moscada, né, eu não confio muito nos caras Eu tenho que aprender, de um lado que tá vindo meu time não vai vir inimigo, né, brother Vamos lá, pegamos de novo dois pontos Não, pegamos um só, os caras tomaram a C de novo Oh, meu Deus Ah, o cara me viu Provavelmente alguém que eu matei voltou só pra me pegar, velho Mas eu não tive o que fazer Ali eu tava conseguindo pescar uns caras Eu tinha visão, eu tinha cover de sniper por trás de mim Eu tô tentando me movimentar pra chegar nos pontos Mas tá muito difícil, velho Ou eu vou precisar de alguma... Ah, olha aqui, ó Esse lugar aqui tá bacana, hein, mano É agora, velho Vamos tentar pegar essa A Olha um cara passando aqui, ó Ah, meu Deus É muito tiro de muito lado, velho Eu gosto daqueles mapas que é um corredorzão Então você vai toda hora trocar tiro Porque senão eu morro muito, velho Eu tomo muito tiro nas costas Mas isso é bom Ajuda a minha visão e meu posicionamento a melhorarem Ih, a gente já perdeu o ponto C A gente já perdeu o ponto C Se ninguém correr no ponto C, a gente vai perder ele Tem um cara lá Ixi, esse sniper tá comendo solta lá, velho Eu vou tentar rushar, mano Senão a gente vai perder esse ponto, certeza Nossa, o tiro tá comendo solta aqui Eu nem sei de onde Pegando aquele cara aí Ele tava pegando o meu ponto Tem um cara aqui, ó Ah, meu Deus do céu Ah, como é difícil, mano Mas tá muito gostoso Nossa, que jogo gostoso Tô achando muito gostoso o BF Sério, tô me divertindo muito Eu espero que vocês também Como sempre, eu peço aí dicas Como vocês sabem, já falei 500 mil de vezes Mas não canto de falar Tenho muito o que aprender do BF ainda E, mas Eu acho que é uma boa eu treinar Bastante Antes de ir pro BF1 Sabe, porque o BF1 aí é a Aí é o sofrimento, mano Porque vai ser do zero Todo mundo do zero E aí é a hora que a gente conhecer o mapa por mapa Junto com as pessoas A gente vai pegar todos os spots e tal Eita, nós Eu acho que esse aqui de tiro eu já tenho, mano Pelo jeito, se eu ficar aqui Eu consigo ajudar a proteger o ponto C O ponto B tá tomado É, ali é um spot bacaníssimo pra ficar Pra pegar os caras Posso levar tiro das costas Mas acho que a princípio Vai spawnar sempre o colega meu aí atrás Deixa eu pegar mais um magic kit aqui Porque vai que esse cara eu uso dele E tiro ele daqui, né Esse aqui é um spot bacana Dá pra gente recuperar uns tickets, hein, mano Tamo pegando a A, cacete Boa, garoto Olha, agora que eu vi que eu tenho esse scope Eu não sabia não, velho Esse aqui vai me ajudar pra caramba também, hein Eu equipei o scope e eu não sabia que eu tinha ele Que beleza, né Que susto, mano Esse cara me deu Cara, olha Eu tentando ganhar terreno aqui Esse spot é meu, mano Pegamos o ponto Eles tão pegando B, mas foda-se Enquanto a gente estiver aqui Acho que a gente tá com... Ai, ai, ai Bosta Não tinha me ligado que Eles vão virar de lado, né A gente tinha que segurar Mas não, mas calma Acho que foi uma boa Foi uma boa movimentação Tô jogando mal De 6 barra de 16 Tô com 0 de frag Mas eu acho que eu tô ajudando o time Acho que isso é mais importante que qualquer coisa Estamos perdendo a sede de novo Jesus Ah, devia ter spawnado no meu amiguinho, brother Muda muito isso aqui? Dá um zoomzinho Não sei de quanto é não Mas dá uma diferença Assim Agora o ângulo de ataque dos caras mudou, né? Amigo ali Azulzinho Opa, passou um cara pra lá, ó Olha, ó O pau tá comendo, mano Rolou tiro ali Então pode vir o cara dali Mas não veio Estamos tranquilos Ai, meu Deus Tô vendo os caras de granadeira A gente acha Ó, vi sombrinha de um cara vindo por ali, ó Mas morreu antes Beleza Caralho, eu tô parado, mano Eu não posso ficar parado Vou ter que começar a rissar o time aqui Ó, louco Eliminação múltipla, inclusão Ah Uf, é foda Mas não, foi boa essa A gente foi, matou um cara Salvou o time Matou mais dois ou três ali Eu não sei quantos foram Mas foi bonito Para cacete, jovens Foi mais dois ali Foi beleza Vamos lá Pegamos três pontos Os caras tão vindo de fora agora A chance agora é respawnar nos amiguinhos aqui E tentar segurar os malucos, mano A gente tá ganhando Essa mira aqui realmente dá uma ajuda Ai, ai, ai Dá uma ajudada nesse mapa aqui Ali é um ângulo que o cara me pegou ali, mano Tá morto aquele babaca dele Tá vindo tiro comido daqui De cima ali por enquanto tá tranquilo Meu time tá virando A gente tomou um Ai, meu Deus do céu Cara deitado, mirando É muito difícil acertar, né, mano Você vê o brilhinho Até somente Pensar que você tem que abaixar a mira, né Eu tô tentando jogar sempre com a mira alta Então quando você pensa que tem que abaixar a mira Fica muito difícil Mas estamos indo bem, mano Estou me orgulhando do nosso desempenho aqui, queridos Estão melhorando cada vez mais Em questão de movimentação De posicionamento, sabe De mira também Vamos pra cima Pegamos Que vitória linda, jovens Pois é, se você gostou do vídeo Se você quer mais aquecimento Battlefield 1 com Battlefield 4 Não esqueça de deixar o seu joinha Seu favorito Deixar aí o seu comentário Com as suas dicas Eu preciso Eu sempre leio Principalmente os vídeos de BF Porque tem muito hater pra banir E tem muita E tem muita dica e comentário de vocês Que eu acho muito bacana Que tá me ajudando bastante A melhorar O meu desempenho no jogo E eu tô gostando demais De fazer essa série de BF Com vocês Pra gente se preparando pro Battlefield 1 Beleza, mano Se você gostou, então Avalie Muito obrigado por terem assistido Um beijinho Em seus bombonzinhos A sua nariguinha direita Depiladinho Ali tá, sabe Sem pelinho Tatuadinho ali Vem BF1 É nóis, molecada Até a próxima Fui